O que tem aqui dentro? Sacolé. Sacolé. O chup-chup mais famoso da cidade. Vem cá, e você trouxe chup-chup no ônibus? Não, trouxe no conversível. Claro que foi no ônibus. Se eu tivesse dinheiro, eu não tava vendendo sacolé pra poder ajudar no meu aluguel, né, Solange? Ô, sacolé! É sacolé! Sacolé! Da Eliane! Quem chupa não se arrepende! Aqui! Aqui, vocês dois! É proibido vender sacolé aqui no hospital, hein? Fala com isso! E o senhor Salienilson? É papá. Salienilson. Tá atrasado pra faxina. O que é proibido é a falta de sororidade, que é uma mulher passando a perna na outra, né, amor? Ah, é? Então, por favor, para de passar a perna em mim, entendeu? Me ajuda a limpar esse hospital que tá imundo. Se o hospital tá imundo, toma meu sacolé que tá limpinho. O meu atraso tem motivo, tá? Foi um motivo bem grande. Quente, 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 quente. Eu imagino o tamanho do motivo. 17 centímetros no mínimo. Não, querida, que eu não gosto de mixaria. De mixaria já baixa o meu salário. Não foi 17, foi 22. Que é isso que é o Hobbiton, 22. Misericórdia! Sou grande, meu anjo. Próximo passeio. Sou eu. Não é ela, não. Tinha que ser galinha, tá? Uma dorzinha. Não fica dando em cima do homem dos outros, não. Eu te dou uma dor nos peitos. Vem. Eu tava falando do Hobbiton mesmo, que eu tô pegando o Hobbiton. Querida, a Hobbiton é hétero. Eu já fui ali. É o fiscal do ponto de ônibus ali, do ponto final. Ah, é? É. Então, ele tá fiscalizando o meu ponto final. Se liga. Como é que é? É isso mesmo. Eu não acredito. Tá mesmo. Gente, eu vou acabar com ele, hein? Então, acaba. Eu vou acabar com o Hobbiton, hein? Então, vem, amor. Ó, Sassá. Coitada dela. Que coitada? Eu não peguei esse Hobbiton, não. Só não queria que ela vendesse essa colher aqui. Eu fui mandar vender esse caô. Olha aqui, ó. Olha aqui, cozinha. O encanamento da cozinha do hospital quebrou. Tivemos que fechar a água. Agora só tá funcionando esse banheiro aqui, ó, da recepção. Porque a água que vem daqui vai da rua. Pera que hoje eu tô com uma sede. Eu também, sabia? Gente, a vida é muito curta pra passar sede, amor. Vamos chupar o Sassá Colé, amor. Ó. A Tolândia acabou de falar contigo que não pode vender nada aqui dentro do hospital. Tu quer o quê? O doutor ajuda e te pega? Se for pra alguém me pegar nesse hospital, prefiro que seja o doutor Marco Aurélio, tá? Vocês vão querer ou vocês não vão querer, amorzinho? Tá pra quanto? Ah, tá cinco reais, mas eu não vou nem vender. Porque é que agora eu sou vista como funk, né? Como? Proibidão. Não, Sassá, calma. Com esse negócio aí da pauta d'água, eu tive uma ideia. Você me vende com descontinho e eu não conto pra ninguém se tá vendendo. Nossa, você não é blogueira, mas adora uma parceria, né? Ô, coisinha. Ah. Eu também, assim, eu posso fazer esse esquema, entendeu? Eu fingi que não vi, não abro minha boca. Também se só abrir a boca não tem problema nenhum, porque ninguém vai entender nada mesmo. Olha aqui, eu posso vender, tá? Vou dar um desconto que eu sei que o país tá quebrado. Prazer, meu nome é País. País Hilton. Tá bom? Eu vou vender pra vocês 10 reais. O eu era, mas eu era 5? Sim, mas tá todo mundo querendo chupar, o preço foi pras pícaras. Eu não pago. Ah, amor, mas eu só vou pagar porque eu não quero desidratar, tá? Amor, se você não quer gastar dinheiro e você não quer desidratar, põe soro na aveia, que aqui é de graça. Ah, vai. É um abuso isso. Dá dois aqui. Eu não pago isso. Prefiro chupar prego. Como é que é? É isso mesmo. Você prefere o quê? Chupar prego. Então você cuidado, porque chupar prego é mole. Agora na hora que você engolir pra sair o pego não se dá com a prego. Só fala besteira, hein, Sassá? Vamos lá, quem quer o Sassacolé na maciota, hein? Na maciota que ninguém pode ver. Quem quer Sassacolé? Olha a cozinha! Quem quer a cozinha?